VULU KIDS Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Lalalalalalalala Lalalalalalalala Todo dia sem parar Essa bela música Oi, eu sou o Johnny da Lulu Kids Você quer ser meu amigo? Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou Feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito Triste Triste Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sentir raiva Você sentir raiva? Não, eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Ele tem o mundo inteiro Em suas mãos 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 Ele tem o vento e a chuva Em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem um mundo inteiro 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 em suas mãos E aí Ele tem um mundo inteiro em sua mãos Ele tem um mundo inteiro em sua mãos Ele tem um mundo inteiro em suas mãos Eu vou afeirar com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinafre Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul, azul Ah, eu esqueci das bloopers Azul, azul, azul Azul, azul beijam Ah, eu esqueci das bloopers Ah, eu esqueci de verelp Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria O Bingo e o Johnny Tem mais alegria Quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora até sem enrolar Agora até sem enrolar Agora até sem enrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte para a janela Aponte para o portão Palmas um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, bate palma Agora até sem enrolar Agora até sem enrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte para a janela Aponte para o portão Aponte para a janela Palmas um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho colocar Puxa, puxa I нам não é o ave E o ave Eu vou contar Temraum Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho? Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A fonte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A fonte de Londres vai cair Minha senhora Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta Joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta Joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, 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 vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pumbiara, pumbiara, pumbiara Pumbiara, pumbiara, pumbiara Pumbiara, pum Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Pumbiara, pumbiara, pumbiara Pumbiara, pumbiara, pumbiara Pumbiara, pum Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira Que o calor da sua fogueira Pumbiara, pumbiara Pumbiara, pumbiara Pumbiara, pumbiara Pumbiara, pumbiara Pumbiara, pum A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Papai dedo, papai dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Bebe dedo, bebê dedo, onde está você? Bebe dedo, bebê dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? Yankee Dudu Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu Yankee Dudu, vamos lá Yankee Dudu, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu, vem dançar Yankee Dudu, vem dançar Yankee Dudu, vem dançar Yankee Dudu Yankee Dudu, vem dançar 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 Nove E dez Uma batata Duas batatas Três, quatro batatas Cinco batatas Seis batatas Agora sete batatas Oito batatas Nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho O que foi fazer lá? Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu? Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 O que você vê Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê Vejo um porco Oink, oink, oink O que você vê Vejo uma galinha Pó, pó, pó O que você vê Vejo um porco Pá, pó, pó O que você vê Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, iô Era oink, oink pra cá Oink, oink pra lá Oink, oink pra todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, iô Era mumu pra cá Mumu pra lá Mumu, mumu pra todo lado O mumu era oink, oink pra cá Oink, oink pra lá Oink, oink pra todo lado Oink, oink Oink, oink pra lá Oink, oink pra todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô A florzinha no jardim era uma só Gostava de água, gostava de sol Mas era tão sozinha e então O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou plantar outra florzinha e então Duas eu vou ter, duas eu vou ter A florzinha no jardim era uma só Gostava de água, gostava de sol Olha! A florzinha agora está tão feliz Tão feliz A mamãe plantou mais uma e agora Eu tenho três Eu tenho três Agora são três florzinhas no jardim No dia de sol eu estou tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino e levou meu coração Fui dar uma voltinha com minha cestinha Mas meu bilhetinho caiu pelo caminho Desenhei um coração, mas caiu no chão Então veio uma menina e levou meu coração A CIDADE NO BRASIL Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem 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 Mãos para cima Nunca desista Cante comigo, Ram Samsung Vamos brincar Sem parar Aham Samsung, aham Samsung Cule, culi, 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 culi Ram Samsung, aham Samsung Cule, culi, 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 culi Ram Samsung, arafí Cule, culi, culi, culi Ram Samsung, arafí E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar O dedo indio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indio eu vou usar Se o dedo indio se cansar Se o dedo indio se cansar Se o dedo indio se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punhos dizem Os meus punhos dizem olá Vamos jogar e brincar Os meus punhos eu vou usar E se o meu punho se cansar As minhas pernas dizem olá Vamos jogar e brincar As minhas pernas eu vou usar E se a minha perna se cansar Vou fechar os olhos e descansar Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, 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 esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Lú, lú, lú Tô, lú, lú, lú Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapinhando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapinhando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho A roda do ônibus Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus Gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Felicidade Os limpadores Pela cidade A opsina do ônibus Faz pip, pip, pip Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau O bebê no ônibus Faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo pela cidade Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar Mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho Já vai acabar Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Dormem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Umas minhoquinhas Pis, cabeça, ombro Ombro, joelho e pé Cabeça, 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 ombro, joelho e pé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Chuva, 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 vai embora A mamãe quer ir lá fora Volte uma outra hora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Chuva, 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 vai embora Chuva, 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 vai embora Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinhos pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Chocolate todo mundo adora Choco, Choco! Choco, 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 Choco Shoukolá-te Shoukol Chocolatinho Vamos tentar de novo Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que fizeram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que fizeram? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Xelatina, mel e geleia Xelatina, mel e geleia Xelatina, mel e geleia Faça um bolo Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe a no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E põe a no forno pra mim e pro bebê Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse porquinho fez ui, 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 ui Esse porquinho fez ui, ui, ui E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua-quá, qua-quá, qua-quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua-quá, qua-quá O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua-quá, qua-quá A patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua-quá, qua-quá Mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua, o patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua, mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Qua qua qua, qua qua, o patinho na lagoa vai dançando numa boa e cantando sem parar Qua qua, qua qua, a patota vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantando, todo mundo vai cantar Qua qua qua, qua qua, mexe as asinhas, vai de lá pra cá Dá uma viradinha, faz a dancinha do patinho qua 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas, acordem coelhinhos já 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 Acordem coelhinhas já 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 Acordem coelhinhas já 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 Acordem coelhinhas já 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 Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Tchau, 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 tchau Um fazendeiro no sítio Todo mundo levou Fazendeiro no sítio Iaiaiô A esposa no sítio Fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaiô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiô A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Iaiaiô Iaiaiô A vaquinha no sítio A babá levou A vaquinha no sítio Iaiaiô O cachorro no sítio A vaquinha levou O cachorro no sítio Iaiaiô Iaiaiô O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiô Iaiaiô O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Iaiaiô O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiô Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Pacado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Taça Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Garfinho Facado pão Chaleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão Tchuu 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 Sou uma taça Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um garfinho Pacado pão Sou um saleiro Chaleiro Açucareiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchuu 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 Açucareiro, batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, facado, pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, facado, pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Vamos bater palmas, contar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Vamos bater palmas, um, dois, três Vamos bater palmas, contar e bater palmas Vamos bater palmas, um, dois, três Bate palmas pra mim, agora é sua vez O dia todo assim, um, dois, três Gansou, gansou, gansou Por que está andando, pra cima e pra baixo O que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr do ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso O que está andando Pra cima e pra baixo O que está procurando Os gansinhos Vem cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar Então todos rolar E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar É pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram E um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono Bom dia Que bela manhã Bom dia Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Bom dia Que bela manhã Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora Que bela manhã Lá fora Lá fora O sol brilhando Ah que dia bacana Bom dia Bela manhã A lua Foi embora Já acordo Feliz Meu dia Começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã Bom dia, bela manhã Bom dia, que 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 bela manhã Zingalu, Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Zingalu, Zingalu Zingalu, Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez, yeah Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Suba a sombra sem lhe espaça Careta, emite um astronauta no espaço Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Zigaloo Zigaloo Zigaloo, Zigaloo O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi o fundo azul do mar, ha, ha Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma estrela do mar, ha, ha Uma lagosta O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma lagosta do mar, ha, ha Um cavalo marinho, oh, oh Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um cavalo marinho no mar, mar, mar Um peixe palhaço Um marinheiro foi pro mar, 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 mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um peixe palhaço no mar, mar, mar Um polvo Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um polvo no mar, mar, mar Um bebê tubarão O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um bebê tubarão no mar, mar, mar Uma tataruga Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um tataruga no mar, mar, mar Uma raia O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma raia no mar, mar, mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia achar, achar, achar Mas tudo que ele encontrou Foi um golfinho no mar, mar, mar Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, lá! Vamos, Lupe, Lu! Pro sábado animar Mão direita para dentro Mão direita para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Pro sábado animar Mão esquerda para dentro Mão esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Pro sábado animar Pé direito para dentro Pé direito para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Pro sábado animar Pé esquerda para dentro Pé esquerda para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Vamos, Lupe, Lu! Pro sábado animar Corpo para dentro Corpo para fora Agora você mexe, mexe, mexe E dá uma voltinha Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai! Minha abelhinha Vai, vai, vai! Minha abelhinha Minha abelhinha Minha abelhinha Hahahaha 1 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar juntos! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos contar juntos! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora mais rápido! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tenho lápis coloridos Um Dois Quero Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro Cinco Seis Uma casa e mais dois deles outra vez Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 A Vaca Amaro A Vaca Amaro, a Vaca Amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A Vaca Amaro, a Vaca Amaro Tem a cabeça e faz mo, e faz mo, e faz mo, e faz mo A Vaca Amaro, a Vaca Amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A Vaca Amaro, a Vaca Amaro Tem a cabeça e faz mo, e faz mo, e faz mo, e faz mo, e faz mo E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, vaquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Ei, tiro, tiro, gato, violino, vaquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher E o prato foge com a colher Galo, camisé, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, camisé, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, camisé, mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, camisé, vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem brincar com a gente Vem brincar com a gente Sim, sim, sim Levanta, levanta, porquinho rosa Levanta, levanta, porquinho rosa Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Vem dançar com a gente Sim, sim, sim Acorda, acorda, porquinho rosa Acorda, acorda, porquinho rosa Vem ler com a gente Não, não, não Vem ler com a gente Não, não, não Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Pula, pula, porquinho rosa Pula, 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 pula Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig, zig, zag Guerreiros com guerreiros Fazem zig, zig, zag Escravos de Jó Jogavam caxanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zig, zig, zag Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Esclavo xixó Jogava um cachanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Esclavo xixó Jogava um cachanga Tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Guerreiros com guerreiros Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Um rato subiu no relógio Bateu quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Hickory Dickory Hickory Dickory Tam, tam, taram, tam, tam, fica no lixo a remexer Tam, tam, taram, tam, tam, pra encontrar o que comer Dança, dança, senhor cat, não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tam, tam, taram, tam, tam, senhor gato se casou Tam, tam, taram, tam, tam, agora são oito gatinhos Tam, tam, taram, tam, tam, querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato, não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou